Sarinho, antes de mais nada, parabéns, foi um excelente jogo. Achas que foi a quebra física que fez a diferença entre as duas equipas? Exatamente, tínhamos poucas soluções no banco, portanto, e depois na parte final quebrámos, fomos à procura do resultado, acabámos por sofrer mais um gol, mas pronto, o gol é assim, batemos de igual para igual, se tivesses mais um ou outro jogador, éramos capazes de equilibrar. Sendo assim, acabámos por perder, mas penso que foi um vencedor justo. Ora, tu tens aqui uma bola agora no fim, vais sozinho, tu não vês o teu companheiro? Foi um bocadinho egoísta, foi um bocadinho egoísta, podia ter dado no domingo, devia ter soltado a bola mais rápido, quis provocar o desequilíbrio e depois meter, e já foi tarde, já não houve tempo nem de fazer o gol, nem de meter a bola no colega, que realmente foi um bocadinho egoísta da minha parte. Olha, e na jogada assim, sofreste a terceira? É verdade, é verdade, acabou, e consequência da bola perdida, acabámos por sofrer, mas isso já em desespero, portanto, já que aumentávamos à procura do golo do empate, acabámos por sofrer o terceiro golo, se o gol é assim. O que é que achaste aqui do nível das equipas, do torneio de veteranos, o que é que achaste? Em termos de veteranos, tem havido boas equipas, os jogos têm sido extremamente equilibrados, e espero que isto continue, portanto, que é bom para o desenvolvimento aqui no Conselho de Seixal. Olha, obrigadinho, passarinho.